Cuida muito em entrar em muitas listas, principalmente em listas de cupons. Porque muitas vezes essa lista é tão poderosa, ela te traz tantos clientes que você acaba virando refém dela. E a pessoa não é seu cliente por causa da sua qualidade, ela é seu cliente só por causa do preço, por causa da oferta, do cupom. E você daí, se você oferta cupom sempre, depois de um tempo você não tem mais cliente, porque a pessoa só pedia por causa do cupom. Se você tira o cupom, ela vai explorar em outro iFood. Então toma muito cuidado com muita promoção, com muita lista, com muita coisa que você vai fazer. Porque se você não tiver seus gastos, seus custos aí na ponta do lápis, as chances são que você vai ficar entrando no prejuízo aí. Então, toma muito cuidado com tudo que você vai entrar, vou te passar todos aqui agora. Mas você tem que pensar em quais você vai querer estar. Primeira lista, e essa você tem que estar de qualquer forma, é você categorizar o seu estilo de restaurante de forma correta. Você tem uma pizzaria, você está na categoria de pizza, você tem comida brasileira, está na de comida brasileira, está na de açaí, está na de açaí. Está na de hambúrguer, você tem que estar na de lanches. E você tem que ver quais são as listas que aparecem ali com maior visibilidade. Você tem que estar nelas, mas não adianta nada você estar em qualquer lista e ela não se conecta, ela não é real. Entende? Então você tem que estar na categoria, que ela tem um giro, que tem uma alta visibilidade, mas ela é correta para você. Quando você é exclusivo do iFood, você tem até um gerente que te orienta, que te fala qual que é a categoria que você deveria estar, que vai te ajudar a vender mais. Outra lista é a lista de promoção, poderosíssima. Você entra nessa lista, se você tiver mais do que 30% de desconto. Você tem um produto com mais do que 30% de desconto, você entra na lista de promoção, daí você consegue ter mais exposição. Outra lista é a de entrega grátis, também poderosíssima. Você tem que estar nessa lista de entrega grátis, que daí você está em maior visibilidade e as pessoas pedem mais com você. Cupom de 5, 10, 20. Toma muito cuidado com eles, mas eles funcionam muito bem para você expandir. Pratos para compartilhar, tem uma lista agora de pratos para compartilhar também, bem legal. Então essa é uma lista que eu aconselho você estar, porque você não vai perder dinheiro com isso, você só está oferecendo um prato para compartilhar. Cupom de 12, esse é muito legal, muito legal mesmo. Que você oferece 12 reais de desconto para a pessoa que pede contigo pela primeira vez. Ou seja, é um jeito de você incentivar a pessoa a te dar uma primeira chance. Isso não é um desconto que você tem que doer, sabe? É um custo de aquisição do seu cliente. É o quanto custa, você está como se estivesse pagando para você ter um novo cliente. E você ofertar 12 reais da primeira vez, e você deixa o seu lucro de lado nessa primeira vez, é muito interessante. Se você entrega realmente um produto muito bom, a pessoa vai gostar da sua qualidade, vai pedir de novo, e de novo, e de novo com você. Recomendo muito usar esse cupom de 12, muito legal ele. Cupom de 6 para retirar, eu não vejo muita vantagem, pelo menos não funciona muito para mim não. Mas tem essa opção também. E tem o cupom de fidelidade, que para mais de 5 pedidos no mês, a pessoa ganha 30 reais de desconto. Acho que no sexto pedido, se eu não me engano. Que eu utilizo também. No meu caso, eu tenho um ticket médio muito alto, pô, é muito bom. Se a pessoa pede mais do que 5 vezes no mês, para mim, é muito bom. Mas aí você tem que saber, depende muito do seu ticket médio, da sua quantidade de pedidos. Aí você tem que avaliar. O grande segredo para todas essas listas, para todos os descontos, para todas as promoções, é você ter os números bem calculadinhos. Saber quanto custa o seu prato, a técnica de tudo, quanto é a sua margem, quanto você paga de taxa para o iFood, quanto você paga para o Motoboy, quanto você paga na embalagem, quanto você paga, quanto você vai morrendo em tudo, para você saber quanto sobra no final das contas. Se você não sabe quanto sobra no final das contas, você se enrola. Se você se enrola, você não vê lucro no final das contas. Você vende, 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 vende. E no final, não tem dinheiro na sua conta, você fica desesperado, fica perguntando, meu Deus, o que eu fiz de errado? Às vezes você entrou em promoção demais, às vezes você entrou em lista demais, às vezes você apelou demais.